Luiz Fernando pergunta, tio Chico, a Interceptor tem algum problema? Até hoje só vi sobre o pneu e bem começo, sobre a água no painel, mas parece que foi resolvido já no segundo lote. Não, nunca foi resolvido Luiz, problema de entrar água no painel existe e o problema do pneu eu já expliquei aqui. O problema do pneu é que ela vem e isso provavelmente vai acabar quando já estão sendo montadas, tá? Então provavelmente esse problema do pneu ele vai acabar, as Interceptor, as Continental GT serão montadas aqui no Brasil e a Royal vai utilizar pneus nacionais, nacionalizados. E o que que acontecia? As primeiras motos vendidas elas vinham de navio da Índia e elas ficavam meses travadas num berço metálico. E o que que acontecia? Os indianos eles não colocavam a calibragem para que o pneu não deformasse, então o pneu ele deformava. As motos presas lá, travadas nesse berço metálico, que a maioria das motos que vem semi montadas ou montadas, elas ficam nesse berço metálico. E aí o pneu ele vem pressionado, as motos meses dentro de um navio, presas, com o pneu lá travado, com a calibragem inadequada, o pneu ficava quadrado. E aí quando a moto era ativada, tava lá o pneu quadradão. Aconteceu isso com a minha Interceptor. Foi trocado, pedindo a garantia que trocasse, trocaram o pneu. Mas é um ponto negativo, que isso vai acabar. A moto sendo montada, já estão montando, né? Em Manaus, acabou esse problema porque a Royal do Brasil vai utilizar alguma fornecedora de pneus aqui do Brasil. Tá? Então isso vai acabar. Agora o problema de água no painel, isso aí é normal, isso aí não vai acabar, por quê? O painel da Interceptor é deitado. É deitado, cara. Então se você deixar a moto na chuva, vai infiltrar. Se você deixar a moto depois da chuva, na capa, no local aberto, a condensação da água entra por baixo pelo painel. O painel não é 100% vedado. Nem a pau. Não é. É igual a Harley. A Harley não é 100% vedado. Dá o meu problema na Harley. Todas as Harley. Vai lá condensar e entra e fica lá o painel com bafinho, né? Com água lá evaporada. Isso é normal. Aí você deixa a moto no sol, deixa um tempo lá, sai. A água sai, evapora. Isso aconteceu com a minha, quando eu tava em viagem. O Rick até zoou, fez vídeo zoando. Aí água no painel, não sei o quê. Não tem jeito não, cara. É isso. Quando eu boto a minha Interceptor pra lavar, a pessoa que lava a minha moto já sabe que tem que tomar todo cuidado. Não é pra jogar o jato d'água em cima do painel. Então ele bota a mão em cima pra evitar o jato direto. Tem que tomar uma série de cuidados pra lavar tanto o Harley quanto as motos da Royal. Todas, tá? Todas. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!